E aí galera, vocês também? Porque eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo explicando pra vocês sobre todos os osmosianos que existem em Bin 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, primeiramente vamos explicar pra vocês o que é osmosiano, né? Bom, osmosiano foi apresentado lá em Força Alienígena como uma espécie alienígena, vinda de Osmo 5 Só que como todos nós sabemos, foi feito aí um reticone que na verdade osmosiano não é alienígena, né? Eles são contados como uma subespécie humana e humanos com um componente genético único, entendeu? Ou seja, são mutações Tudo que a gente sabe é mentira, o Kevin nem é osmosiano Olha aqui, na verdade eu sou Acontece que osmosiano não quer dizer alien É um nome que eu me ventei Para humanos com um componente genético único Osmos 5 nunca existiu e basicamente todo mundo foi enganado pelo Procto Cervans, né? E o Derek até confirma que os genes osmosianos podem ser recessivos Ou seja, um ser humano ele pode ter aí um gene osmosiano Só que ele tá adormecido, não despertou Por causa do reticone, os osmosianos são extremamente semelhantes aos homossuperiores, né? Também conhecido como os mutantes da Marvel E aos inumanos também da Marvel Por causa que todos são subespécies de humanos com componentes genéticos únicos Na verdade o termo osmosiano significa a mesma coisa que mutante Então a gente tem daqui, galera, que no Universo Ben 10 Todo mutante é osmosiano Aí você pergunta Ah, Daniel, os osmosianos poderiam estar no Omnitrix? Bom, o Derek ele fala que não Por causa que eles são mutantes e mutantes não podem estar no Omnitrix Mas não é bem assim não, galera Isso é uma meia verdade, sabe? Tipo, por exemplo, as mutações do Kevin, né? As formas amalgamadas lá do Kevin Elas não podem estar lá no Omnitrix, no Super Omnitrix Porque não foi programado, entendeu? Mas se o Ben ele tivesse ali o controle médio, né? Manjasse ali Poderia configurar pra conseguir escanear as mutações, entendeu? Ou, por exemplo, as mutações causadas aí por Neodarvinismo No caso, as formas supremas, assim Que elas são mutações Mas elas não podem estar no Omnitrix, entendeu? O Asimuth não deixa É igual o malware, né, galera? Ela é uma mutação aí de mecamorfo calvônico Que com certeza o Asimuth não aceitaria no Omnitrix Inclusive, ele é uma das falhas aí do Asimuth É tipo, ele não chegou a curar o malware Já é meu vídeo, né? Que eu falei aí dos erros do Asimuth e tudo mais Agora, por exemplo Um Pripyatossian B é uma mutação E o Super Omnitrix escaneou de boa O NRG tá lá Então, no caso dos Osmosianos Eles poderiam estar sendo Omnitrix E cada Osmosiano tem um poder diferente Cada Osmosiano tem uma habilidade diferente A do Kevin é a absorção O que o torna indispensável para mim Então, o Omnitrix poderia escanear cada um desses Osmosianos Com poderes diferentes? Sim, teve várias variações de Osmosiano Do mesmo jeito que com os seres humanos em si Cada ser humano de uma etnia diferente Poderia estar no Omnitrix Eu posso fazer um vídeo para vocês Explicando isso bem direitinho, viu, galera? Então, vamos conhecer aqui Quem são os Osmosianos em BN10 Primeiramente, o mais conhecido de todos Que é o Kevin, né? Kevin Ethan Levin Apresentado para nós na série original Como um mutante que pode absorver energia Incluindo isso a energia do Omnitrix Mas aí, em força alienígena É nos apresentado ali Que ele, além de poder absorver energia Também pode absorver matéria, né? Materiais sólidos Inclusive, galera Uma ideia que eu tive aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer esse vídeo Que é tudo que o Kevin pode absorver Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários E vale lembrar, galera Que, como eu falei, né? Cada Osmosiano tem um componente genético único, né? Cada Osmosiano tem um poder diferente Então, tipo, muita gente acha que o Devlin Ele tem o mesmo poder do Kevin Mas não é não O poder do Devlin É de se transformar naquela forma amálgama Dos 10 Aliens clássicos Que o Kevin se transformou Quando ele tinha 11 anos, né? Mas o Devlin Ele não pode absorver energia Não Ele só O único poder que ele tem É de se transformar naquele bicho ali, entendeu? E o pai do Kevin Que é o Devlin Levin Ele não é Osmosiano de verdade Porque ele não existiu assim Porque isso tudo foi uma memória falsa Aí pelo próprio Cervantes Como revelado em Benezuela Minivés Nunca tive um parceiro chamado Devin Levin, não é? Você inseriu memórias em mim Pra eu me sentir culpado E ficar de olho no Kevin Sim, honestamente Eu te dei essas memórias Outro que também não é Osmosiano É o Zomboso, galera Muita gente confunde Mas o Zomboso Ele não é Osmosiano Por causa que ele é Contado como um humano alterado Entendeu? Afirmado que em algum momento Antes da série original, né? O Zomboso Ele foi mordido por um zumbi E deixado pra morrer E resgatado por um circo, sabe? E assim, a gente viu Em Benezuela Minivés Que existem zumbis na Terra Que não são alienígenas, entendeu? São zumbis normais mesmo Aí a gente não sabe, né? Se o Zomboso foi mordido por um zumbi desses Ou um Warman Roll, por exemplo, né? Que poderia ser um alien zumbi, sabe? Mas a gente sabe que isso fez com que Ele se tornasse um humano alterado Mas não Osmosiano Porque Osmosiano é algo Que você já tem que ir sem, entendeu? Você não pode se tornar depois, tá entendendo? Agora, os Psicoloucos, por exemplo Eles são sim osmosianos, né? Cada um deles O ácido teria o poder de disparar ácido É confirmado que ele aprendeu isso com a mãe dele O que é curioso A gente pensar Será que a mãe dele tem um poder parecido, né? Com o dele, só que cuspir Só que sendo de outra coisa Ou talvez ela não tenha poder nenhum Ela só ensinou ele mesmo ali E você tem que seguir os conselhos da sua mãe, né? Então ele aprendeu Não obrigatoriamente ela poderia ser um osmosiano, né? Por exemplo, os polegares, né? Com sua super força, né? Podendo emplacar aí com a linha de esforço do bem Como quatro braços E a maior trança Que ela tem os cabelos dela que esticam, né? Cada um deles Osmosianos com poderes diferentes Como é pra ser Outro osmosiano que aparece no clássico também É o Clancy Ele tem aí o poder de controlar insetos, né? Inclusive ele tem uma ligação com seus insetos E ele foi ainda mais aprimorado, né? Por o Doutor Animal Como confirmado por pop-up, né? Por isso que quando ele retorna lá em Mendes Contra os D-negativos Ele consegue até mesmo se transformar Em um próprio inseto, entendeu? O Cooper Ele é contado como humano mutante Ou seja Um osmosiano Com seus poderes tecnopatas Seus poderes tecnopatéticos São muito irados Tecnopáticos E sintam mesmo No episódio pronto pra briga É um episódio muito legal Que é aquele episódio Que o Ben Ele acha que quebrou O Laptop da Gwen Aí ele participa de uma luta lá Transformado no quatro braços Aparece um monte de mutante ali, né? Inclusive o jacará e o porco-espinho Que são os mutantes aí Os principais Que interagem mais com o Ben Mas vários mutantes Aparece caranguejo Aparece ciclope lá E o interessante É que ninguém se surpreende lá Por quê? Por causa que Na época do clássico Os seres humanos Já tinham ciência Que existem essas coisas Em Ben 10 Inclusive alienígenas também, né? Tanto que O Tenente Estil Falava de Borão A gente tá caçando aqui alienígenas Eles já sabiam que existia Também por causa De influência do Ben Que se transformava Nos aliens, né? E os aliens eram conhecidos No clássico, né? Por causa que o Ben Tinha os atos heróicos, né? E ficava conhecido Por onde ele passava Mas antes do Ben Os aliens já eram conhecidos Como, por exemplo Os Megawads Por mais que Em Sparkville Eles não consideravam Eles como alienígenas Pelo menos o prefeito de lá Falava que esse alienígena Era papo de maluco Algumas pessoas Dizem que é um relâmpago vivo Outras acham Que é uma estática Alucinada Talvez um alienígena Alienígena? Isso é papo de maluco Mas, de todo jeito Eles sabiam da distância Dos Megawads Então, por isso Que eles não achavam Tão esquisito, né? Tipo, aparecer ali O quatro braços, né? E aparecer os outros Mutants também E o legal é que O jacaré e o porco e o espinho Eles são irmãos E a mãe dele É um ser humano normal É a mãe de vocês? Pessoal, diz que nós Puxamos ao papai A gente pode pensar Que é porque o pai dele Era osmosiano, né? E pela questão De cada osmosiano Ser diferente Ele poderia ser Uma coisa totalmente diferente Não ser nem um porco e o espinho Nem um jacaré Por isso que eles dois São diferentes, entendeu? Justamente por causa Cada osmosiano Tem a sua variação Tem o seu poder diferente, sabe? Outro que também é um osmosiano É o Michael Morgenstar E o Minivest Também tem osmosianos Sim, galera Também tem A Niense Chen Uma mutante aí Com o poder de controlar gatos Tipo, ela pode controlar Não só gatos domésticos Mas também tigres, entendeu? Eu acredito que o poder dela Se estenda a qualquer felino, sabe? Por causa que o Derek confirmou Que ela pode controlar também Os citracaios, né? Que os citracaios parecem muito Com um gato São associados a felinos E também, mostrado na cena Ela pode controlar aí Apoplexianos Como controlou o Ratch Mas assim Ela não pode controlar Todo ser que parece gato Por exemplo O Hulk Ele mesmo fala, né? Eu pareço gato Mas eu não sou Então ela não conseguiu Controlar ele, sabe? Não tô tão hipnotizado assim não Minha filha O quê? Mas eu controlo gatos Eu pareço gato Mas não sou E antes que você pergunte Claro, assim Eu queria se considerar Os meus gatos O Bartolomeu não Por causa que o Bartolomeu É uma entidade cósmica Poderosa Aqui no mil que veste No universo do canal, né, galera? Então ele não se deixaria Ser controlado Mas o Nino Mesmo sendo um necomata, né? Um yokaizão braba aí Mas ele pode sim Ser controlado pela Niense Chan Infelizmente, bichinho Isso mostra o quão fraco É esse branquelo Eu não sou fraco Minha raça é bastante poderosa A questão é que não fui treinado Para lidar com controles Psíquicos osmosianos O Fisch Trigg, galera Ele não é um osmosiano Ele é um humano alterado, né? Provavelmente ele mesmo se alterou Ele se mutacionou Com alguma tecnologia dele Alguma coisa A Enchantriz O Rex E todos os seres humanos De LED Domain Poderiam se pensasse Como osmosianos Mas não são, viu, galera? Eles são apenas humanos De outra dimensão No caso de LED Domain Que pode ter mais afinidade Com magia, entendeu? O Bezel também, né? Tem afinidade com magia e tudo Mas eles não são osmosianos Aí é um coisa totalmente diferente E os seres humanos Com genes alienígenas Como a Helen O Mene O Piss O Alan Ele não são osmosianos, viu, galera? É um coisa totalmente diferente Eu expliquei mais sobre eles No vídeo, né? A diferença do que é fusão E o que é híbrido Se você não viu esse vídeo Clica aí no card, viu, galera? E claro, galera Temos aí o Agregor Que o Agregor Tem os mesmos poderes do Kevin Mas é por causa que O Agregor É um experimento aí Feito pelo Proctor Cervantes Pra ser um clone do Kevin, né? Então por isso que Ele tem os mesmos poderes Na época do Supremacia Alienígena É que a gente achava, né? Que osmosiano era alienígena e tudo A gente achava que ele Era real, né? O Agregor era real E não apenas os experimento em laboratório Era contado aí como um osmosiano também Mas então É isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentar aí Qual deles você nem imaginava Que era osmosiano Qual que você já sabia Qual outro Que você acha Que deve ser um osmosiano Eu não mencionei aqui Deixa aí nos comentários, galera Então deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou e Tchau Tchau